Muito bem, pessoal. Para começar bem a semana, temos mais um edital de concurso público para a Prefeitura de São Cepé, aqui no Rio Grande do Sul. São Cepé, que é um município bem ao centro do estado, para quem não conhece, é mais ou menos próximo de Santa Maria, para dar uma referência para quem não conhece muito o interior do nosso estado. Pessoal, a Prefeitura de São Cepé abriu um concurso com diversas vagas, conforme eu vou mostrar para vocês agora nessa análise do edital. Olha só, pessoal, o edital para o concurso do município de São Cepé, ele traz o período de inscrições, que é uma informação bem importante, de 22 de julho a 5 de agosto. No período de 22 de julho a 5 de agosto, você pode se inscrever, então, para participar do concurso. A Banca Organizadora é a INQC e é no site dela que você vai encontrar esse edital que eu estou comentando aqui. É uma banca que não tem realizado muitos concursos aqui no estado, apesar dela ser uma banca que tem sede no município de Porto Alegre. Talvez agora ela esteja pretendendo começar a participar mais de licitações. Talvez São Cepé sejam um dos primeiros, então, de muitos que ela venha a realizar. Bom, pessoal, temos aqui, então, a aplicação da prova objetiva no dia 1º de setembro. E isso significa que você não pode perder tempo. Tem que começar a estudar logo, porque passa voando. Daqui a pouco acaba o mês de julho e aí tem um mês só para estudar. Tem só o mês de agosto, praticamente, para se preparar. Então, é bom começar a se organizar para iniciar o teu estudo. Quais são os cargos que nós temos abrangidos neste concurso? Nós temos os cargos, primeiro, de nível fundamental e incompleto, cargo de auxiliar operacional, cozinheiro de escolas e creches e operador de máquina. Cada um tem o seu requisito, conforme o caso mínimo de escolaridade, dentro de quem não complementou o fundamental. Para quem já tem fundamental completo, tem oportunidade para agente de serviços gerais, para auxiliar de serviços gerais e para motorista. Esses são três cargos de nível fundamental. Para o motorista, é importante observar que tem que ter carteira de habilitação, categoria D, tem que ter a categoria D da carteira de habilitação. Depois, nós temos cargos de nível médio e nível técnico. Temos o cargo de agente administrativo, com uma carga horária de 30 horas e uma remuneração mensal de R$ 1.089,46. Tem também o agente comunitário de saúde. Esse trabalha um pouquinho mais, trabalha 40 horas e ganha um pouquinho mais também. Tem o agente de combate a endemias, o atendente de farmácia, auxiliar em saúde bucal, o cargo de fiscal, que é uma oportunidade bem interessante para quem tem ensino médio completo, cargo horário de 30 horas, R$ 1.546. O fiscal do município, ele geralmente vai fiscalizar alguns aspectos que competem à prefeitura. Pode ser fiscalização de empresas, pode ser fiscalização ambiental, tem várias formas de fiscalização utilizadas, fiscalização sanitária, dentre outras. Tem o cargo de monitor de apoio à criança, esse é ensino médio, já tem duas vagas efetivas, uma carga horária de 40 horas e uma remuneração já inicial de R$ 1.452. Tem também o monitor de oficinas terapêuticas, monitor para o transporte escolar, todos esses monitores têm duas vagas. Tem o cargo de recepcionista, com uma vaga para uma carga horária de 40 horas e uma remuneração de R$ 1.250. Tem o cargo de secretário de escola, uma carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 1.089,46. Tem o técnico de enfermagem, para quem é dessa área, para quem tem essa formação técnica, uma remuneração já de R$ 1.748. Tem o técnico de informática, com duas vagas imediatas, e o técnico de segurança do trabalho, com uma vaga e remuneração de R$ 1.748 em ambos os cargos técnicos. E, por fim, temos as oportunidades de nível superior. Temos aqui oportunidade para arquiteto, com uma carga horária de 30 horas semanais, assistente social, uma vaga também. Aqui são as vagas efetivas. Enfermeiro já tem uma vaga imediata também. Engenheiro civil é cadastro reserva. Quando tem esse tracinho no edital, significa que não tem vaga direta. Que quem passar no concurso vai ficar numa lista de espera e, conforme a prefeitura, ao longo dos próximos anos, precise contratar, ela vai chamar dessa lista. Essa é a ideia do cadastro reserva. Então, o que acontece para as oportunidades de engenheiro, farmacêutico, são cadastro reserva. Depois, na área médica, nós temos algumas especialidades. O médico cardiologista, o médico clínico geral, médico ginecologista, psiquiatra. Para odontólogo e psicólogo, também é cadastro reserva. Aqui, para odontólogo, a gente tem, para 30 horas, uma remuneração de R$ 2,562. E, para o psicólogo, o cadastro reserva é 40 horas, com uma remuneração de R$ 3.416,35. Tem, ainda, o terapeuta ocupacional. Para quem é formado em terapia ocupacional, tem aí uma carga horária de 30 horas, remuneração de R$ 2,562. É isso que nós temos, em geral, os cargos de nível superior, o valor da inscrição é de R$ 100,00. E os de nível médio, em geral, R$ 70,00 vai ser a inscrição. Já, para os cargos de nível fundamental, completo ou incompleto, são R$ 50,00 o custo da inscrição. Bom, e o que cai no concurso? Agora que você já viu os cargos, já escolheu o cargo, tem que saber o que cai nessa prova. O que vai ser cobrado? E aí, nós temos, aqui na página 8 do edital, o quadro das provas. Tem o quadro para as provas de nível fundamental. E as provas de nível fundamental, para aqueles fundamental e incompleto, a prova vai ser apenas de legislação, português e matemática. Essas três matérias, dez questões de cada, cada questão de português vale quatro pontos, cada questão das outras vale três pontos. Essa é a prova. E tem que acertar, no mínimo, cinco questões em língua portuguesa. Das dez questões, tem que acertar a metade, então, para não ser eliminado. Depois, a gente tem, aqui, o nível fundamental incompleto. No fundamental incompleto, tem prova prática para aqueles cargos, motorista, por exemplo. E nós temos, aqui, dez questões de língua portuguesa, dez de legislação e dez dos conhecimentos específicos, que estão no edital. Cada cargo tem os seus conhecimentos específicos mencionados ali no final. E aí, também, tem aqui a pontuação e o mínimo para aprovação, que aqui tem que fazer, pelo menos, metade da pontuação na parte de conhecimentos específicos. Essas dez questões, tem que acertar, pelo menos, cinco, se não está eliminado, está fora do concurso. Isso é para o operador de máquinas. Aí, depois, tem para o agente de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais, que também são cargos fundamentais, que não tem prova prática. E aí, para esses, nós temos quinze questões de português, dez de legislação e quinze de matemática. Depois, tem o cargo de motorista, que tem prova prática, assim como o operador. A distribuição é bem parecida. E vem os cargos de nível médio. O nível médio, o agente administrativo, por exemplo, nós temos língua portuguesa, legislação. E aí, nós temos informática básica, que está ligada ao trabalho administrativo. E também, matemática, totalizando quarenta questões. Para o agente administrativo, tem que fazer, pelo menos, a metade em língua portuguesa e legislação. Bom, legislação é minha matéria, pode ficar tranquilo, fazendo o curso comigo, eu garanto que tu faz bem mais do que a metade em legislação. É isso que nós temos, quem for fazer agente administrativo, então, deve priorizar língua portuguesa e legislação. Tem que estudar tudo, mas tu tem que priorizar sempre aquilo que pode te eliminar, para não perder a oportunidade por uma ou outra questão. Depois, nós temos o atendente de farmácia, auxiliar de saúde bucal, fiscal, monitor, recepcionista e secretário de escola. Esse também vai ter uma prova com quarenta questões, também distribuída nas mesmas matérias. Portuguesa, legislação, informática e matemática. A diferença é que, para esses cargos, as que são eliminatórias, serão a informática e a língua portuguesa. Cuidado, então, com essas matérias, quem for fazer para esses cargos. Depois, nós temos, para os cargos, agente comunitário de saúde e os cursos técnicos. Para esses, nós temos conhecimentos específicos, além das matérias básicas. Aí tem dez questões de português, dez de legislação, dez de informática. E dos específicos, dez questões. Tem que fazer metade nos conhecimentos específicos e tem que fazer metade também em língua portuguesa, para não ser eliminado nesses cargos. Aí vem os cargos de nível superior. Começando com arquiteto e engenheiro. O arquiteto e o engenheiro vai ter quarenta questões, dez de língua portuguesa, dez de informática, dez de legislação e dez dos seus específicos. Tem que fazer, pelo menos, metade em língua portuguesa e nos específicos. Assistente social, o assistente social, ele vai ter língua portuguesa, legislação, ele não tem informática. Aí ele tem conhecimentos específicos e políticas do SUS. E dentro das matérias de língua portuguesa, da legislação e dos específicos, tem que fazer, pelo menos, metade da pontuação. Depois tem ainda o nível superior para enfermeiro, farmacêutico, médicos, psiquiatra, odontólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional. Para esses cargos, tem quarenta questões, sendo dez de língua portuguesa, que tem que fazer metade, dez de legislação, dez de conhecimentos específicos, que tem que fazer metade, e também dez de políticas do SUS. Essa, então, é a distribuição das questões. Como vocês viram, para alguns cargos, a legislação é muito importante e é eliminatória. Para outros, ela vai servir só para aumentar a tua nota, melhorar a tua classificação. A prova, então, está marcada para o dia primeiro de setembro. E nós temos, de manhã, vai ser aplicada para os cargos de nível superior e nível fundamental. E no turno da tarde, os cargos de nível médio e técnico e nível fundamental e incompleto. Esses são os turnos de aplicação, então, da prova. Certo? Bom, aí nós temos as regras para realizar as provas objetivas. Isso aqui tudo, vocês vão fazer a leitura do edital, é importante saber para se preparar direitinho. E vamos ao que interessa, vamos ver os conteúdos, então. O que nós temos, então, nos conteúdos aqui? Primeiro, tem no edital as atribuições do cargo. Isso, realmente, também tu pode ver atribuições do teu cargo. Afinal de contas, tu vai estudar para exercer essa função. E no anexo 2 do edital, lá na página 24, nós temos os conteúdos programáticos e bibliografia. Primeiro, em geral, para aquela parte que é igual para todos os cargos e depois específico. Então, quem for fazer para o nível fundamental e incompleto, tem que vir aqui na página 24 para ver o que vai cair dentro de língua portuguesa, o que tem que estudar. Em legislação, para todos os cargos, a gente vai ter a mesma matéria. Seja de nível fundamental, médio, técnico ou superior, a legislação é igual para todos. E aqui tem, então, o que cai. E é interessante, pessoal, que na legislação aqui, nós temos a lei orgânica, e na maioria dos municípios vem toda a lei orgânica, que às vezes tem mais de 200 artigos. E aí a gente tem que gastar um grande tempo para vencer toda a lei. Na hora da prova, eles cobram só algumas partes. A vantagem aqui deste edital é que o edital, ele já especifica quais são os artigos da lei orgânica cobrados em prova. Quem fizer o curso comigo, quem comprar meu curso de legislação, já vai receber a apostila só com esses artigos já esquematizados, como eu sempre faço, e nas videoaulas eu vou comentar cada um deles com vocês. Agora, quem não for fazer o nosso curso e queira se preparar, tem que pegar a lei orgânica lá no site da Prefeitura e pegar somente esses artigos, não todos, somente esses artigos. Quais artigos? O artigo 1º ou 8º, que é a parte bem inicial e introdutória da lei orgânica. Os artigos 6 a 17, que falam da organização dos poderes. Provavelmente aqui eles queriam 19, porque o 6 já estava aqui dentro, mas enfim, errinho do edital. Depois, pula uma grande parte do edital, isso é muito interessante. Uma parte que é bem difícil para quem nunca estudou lei orgânica, não vai ser cobrada nesse concurso. E parte lá para a organização administrativa, vai lá para o artigo 75 até 89. Depois também, pula lá para o artigo 115 ao 121 e por fim, do artigo 127 ao artigo 154. Esses são os artigos então que caem, não cai a lei orgânica toda, só esses artigos aqui. E depois tem o regime jurídico dos servidores. Bom, o regime jurídico dos servidores tem as disposições preliminares, artigo 1º a 7º. Provimento e vacância, que são as regras para ingressar no serviço público ou deixar o cargo, artigos 8º a 26º. Aí ele pula lá para o artigo 56 e só pede do artigo 56 ao 64, depois do 65 ao 108, depois pula mais quase 50 artigos e vai pedir do artigo 153 a 179. Depois do artigo 215 a 233 e as disposições gerais lá, os últimos artigos 253 a 260. Então a banca também nos ajuda no momento que ela não pede toda a norma, mas só alguns artigos. Bom, na bibliografia de legislação, naturalmente ela colocou emenda à lei orgânica 1 de 2011. Por que emenda à lei orgânica e não lei orgânica? Porque em 2011 eles fizeram uma emenda revisando essa lei orgânica. Então em 2011 passou a viger praticamente uma nova lei orgânica, uma lei orgânica revisada. Por isso que eles chamam de emenda à lei orgânica 1 de 2011. Mas isso aqui é a própria lei orgânica do município. E aí depois fala, são o CP, lei complementar 1 de 2004. Essa lei complementar 1 de 2004, ela mudou um artigo da outra lei que nós vamos estudar, que é a lei 1.986, que é o Estatuto dos Servidores, que já diz aqui quais são os artigos que são cobrados. Então apesar de ter três normas na bibliografia, na verdade são duas leis. É a lei orgânica e o regime jurídico dos servidores e só aqueles artigos. Quem não for fazer o curso comigo tem que ter cuidado, porque o regime jurídico dos servidores no site da prefeitura não está atualizado. Então você vai ter que pegar esses artigos do regime jurídico e conferir com as leis posteriores, se não foi alterada nenhuma. Quem vai fazer o curso com a gente, claro que eu já vou fazer essa análise prévia para vocês já receberem o material prontinho, para vocês não perderem tempo. Então é isso pessoal, essa é a legislação para todos os cargos do concurso. Aí para os cargos de nível fundamental vai ter ali os conteúdos de matemática, para o operador de máquinas tem os conhecimentos específicos, depois vem os cargos de fundamental completo, também o programa de língua portuguesa, a legislação ela vem da mesma forma, com os mesmos artigos que a gente já comentou, matemática, que aí tem para esses cargos, específicos para motorista, principalmente a legislação de trânsito, depois vem os cargos de nível médio. Nos cargos de nível médio nós temos a língua portuguesa, a informática, aqui tem tudo que vai cair em informática, acho que é importante verificar esse edital para ver qual é a versão do programa e qual programa e o que vai cair em informática, porque isso muda bastante de uma prova para a outra. Depois nós temos legislação para os cargos aqui, para todos os cargos daqui para frente de nível médio, certo? E aqui nos cargos de nível médio, eles trazem na bibliografia algumas normas adicionais. Para os cargos de nível fundamental, a gente viu que tinha alguns artigos. Para os outros cargos, além daqueles artigos, tem mais alguns. Então aqui fica um pouquinho maior. Aqui eles já pedem mais artigos da lei orgânica. Aqui eles já vão pedir, nesse nível médio aqui, já vão pedir alguns artigos que no nível fundamental não eram cobrados. Esses que estão entre o artigo 12 e o 46. Então é um pouco diferente conforme cada grau. E depois o regime jurídico dos servidores, aí nós temos muito parecido também. E depois vem os conteúdos específicos de cada cargo. E no final, vem ali os cargos de nível superior. E para o nível superior, tem também a legislação com a sua bibliografia, maior do que os de nível fundamental também, trazendo então algumas normas adicionais, além da lei em si. Então, além de ter a lei orgânica e o regime jurídico, aqui na bibliografia, eles trazem algumas outras normas, que você também vai ter que dar uma olhada quando for estudar. Quem fizer o curso com a gente também, essas normas todas eu vou trazer para vocês dentro do curso, bem esquematizadas, sem dificuldade. É interessante observar que aqui no nível superior, o conteúdo fica bem maior. Porque nós temos uma lei aqui, por exemplo, que é a lei do RPPS, a Lei 2696, que reestrutura o regime próprio. Aqui é uma lei com bastante detalhes a serem estudados. Algumas outras leis sobre a organização da Prefeitura de São Cepé, cargos em comissão e funções gratificadas. Aqui tem uma série de outras normas também, que nós também vamos incluir no nosso curso de legislação. Então é isso, pessoal. Esses são os conteúdos. E conforme você for escolher o cargo, você tem que vir aqui na bibliografia para ver qual a legislação que é cobrada para o seu cargo. O nível fundamental é praticamente só a lei orgânica e o regime jurídico, só alguns artigos. O nível médio, como a gente viu, aí já entra algumas normas adicionais, que não estão no programa, mas estão na bibliografia, e por isso podem ser cobradas. Certo? Então é isso que nós temos. É importante observar, então, que nós temos uma pequena diferença entre nível médio e superior. Os dois têm mais conteúdo de legislação, mas também mudam um pouco de um para outro qual é o conteúdo. Certo? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso edital para o concurso de São Cepé. Uma boa oportunidade aí para se preparar. E contem comigo. Amanhã mesmo já vai estar disponível o nosso curso de legislação para que vocês já possam começar a estudar. Tchau. Tchau.